Atenção, presta atenção, eu falava aqui que o nosso programa é assim, é um programa diferenciado, é um programa diferenciado, é um programa policial, a gente tenta trazer um pouquinho da irreverência pra quebrar, né, esse policialzão, né, você tá almoçando, tá de boa, a gente tenta levar um pouquinho de alegria pra você, mas ó, presta atenção, a gente fala sobre aqui as operações que acontecem aqui em Três Lagoas, e não só em Três Lagoas, mas em toda a nossa região, aliás, em todo o estado. A Polícia Militar Rodoviária prendeu mais de mil quilos de maconha e cinquenta quilos de skunk, mas não é aquele skunk da banda não, eu falo sempre assim, é uma nova derivação da maconha, e essa, não é nova, é antiga, né, mas esse skunk aí deixa o cara trilouco, deixa o cara mais louco do que ele já é, isso foi no município de Ponta Porã, dessa vez uma rota de tráfico bem conhecida pelos criminosos. O Geliel Oliveira tem mais detalhes e entra pra gente, trazendo as informações da CBN de Campo Grande. Geliel, conta pra gente aí, vai lá. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos acompanham, olha, a equipe da Polícia Militar Rodoviária apreendeu em mais de uma tonelada de substância análoga à maconha e cinquenta quilos de substância análoga à skunk. A apreensão ocorreu durante um policiamento ostensivo em um local conhecido como Trilho, uma estrada vicinal que margeia a linha ferroviária em frente à base operacional de Equitabana, em região de Ponta Porã. O local é conhecido por contrabandistas e traficantes pra desviar da fiscalização. O automóvel que transportava a carga foi localizado, ainda dentro dele, um celular e um cartão de CPF junto com o cartão do SUS. Os pertences e o veículo junto com o entorpecente foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. Todo o material apreendido foi avaliado ainda em 2 milhões e 865 mil reais. É realmente mais uma apreensão grande que acontece nessa linha tênue entre a capital e também Ponta Porã, que a gente sabe que é uma rota que volta e meia a gente tá aqui no Pulseira de Prata falando a respeito dessas apreensões que acontecem entre esses dois municípios, entre a capital Campo Grande e entre o município de fronteira com o Paraguai, Ponta Porã. Rodrigo, eu volto com você no estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.